No vídeo de hoje o Niquinho vai voltar a jogar StumbleGuys Isso porque faz mais de meses que a gente não entra na nossa conta Que tem todas as skins, inclusive as especiais Por isso que nesse vídeo, mano, a gente vai ver como que vai ficar E talvez ele vai ganhar o passe de batalha Agora deixa o like, bora lá! Bom, galera, eu sou o Lema Rocha E aí, galera, eu sou o Niquinho! Começando mais um vídeo aqui no canal do Niquinho de StumbleGuys Nós fizemos uma votação de qual os jogos que a gente pode trazer E a votação ficou assim, ó A gente tem uma lista aqui, beleza? O Niquinho, logicamente o canal dele estourou fazendo o Subway Surf Mas o Subway Surf tá dando uma caidinha aí Então a galera não tá jogando muito Por isso que a gente fez uma votação entre vocês Então, ó, Blocks Fruit! Foi não! A galera não quer ver muito vídeo de Blocks Fruit aqui no canal Mas se a galera pedir, a gente pode fazer uma série da hora, né, Niquinho? Verdade, Blocks Fruit! Minecraft! A galera pediu bastante vídeo de Minecraft Eu não sei você que tá assistindo Comenta aí se você prefere que Minecraft fica o Blocks Fruit Mano, a gente pode fazer tipo uma série de Minecraft Tipo, fiquei 100 dias no Minecraft só me farmando no mesmo dia Exatamente Outro é o Fortnite Fortnite a galera falou pra ficar Mas de vez em quando Não é todo dia vídeo de Fortnite que você não vai ficar muito chato Roblox a galera deixou EstumbleGuys também fica Então, hoje a gente tá trazendo um vídeo de EstumbleGuys aqui, beleza? Mas vamos fazer bem Já estamos aqui no EstumbleGuys Olha só as skins Primeiramente, tem várias novidades Primeiro vamos ver essa novidade aqui que eu nunca vi, nunca Novidade de torneio Ó, não, torneio eu nem já sei porque é o Block Dash Finito que a gente já tinha, né? Block Dash Finito Tem nada, vamos por aqui Beleza Vamos ver nesse grupo aqui Grupo Olha, tem essa novidade aqui Novidade de jogo personalizado A gente pode, a gente pode selecionar o mapa que a gente quer nas rodadas A gente pode selecionar qualquer mapa que a gente quiser, Block Dash Exatamente Aí eu posso fazer um campeonato com o meu grupo Então, o primeiro vai ser em tal mapa, o segundo vai ser em outro mapa E o terceiro eu posso colocar Space Race É, tipo, eu posso colocar, tipo, Lava Land Lava Ranger, Space Race Lava Land Lava Land Exatamente Block Dash Olha esse mapa aqui Tem esse, esse, esse Hot Wheels Hot Wheels Tem esse Esse também Mano, é o seguinte Mano, vamos jogar essas partidas aí pra ver Beleza, pode, beleza Ó, agora vamos aqui nos gratuitos pra ver se a gente ganha alguma coisa, beleza? 1, 2, 3 e... Let's go 1, 2, 3 e... A gente vai ganhar, se ganhar um bagulho da hora, eu coloco 150 gemas estampas Vai 10 geminhas 10 geminhas, tá bom, tá bom, tá bom Gratis Mais um Se vir uma skin, você bota uma gema Nunca vai vir skin especial nesse giro dela Não, não, se vir uma skin só Ganhar uma ficha estampo? Tá Se vir uma skin Mais uma vez Mano, mas vai ser difícil porque nós temos todas as skin aqui Não, todas não Não, tem... Cara, comenta aí se você quer ganhar alguma agenda Uh, 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 uh Ó, beleza O presente grátis O presente grátis Beleza Tem esse negócio aqui que nós vamos ver Laser Dash digital O que é isso? Não sei, tem pro restante Isso aqui é o que? Isso aqui é pra você Oxi É o mapa novo? Pera, deixa eu jogar Tem o mapa também da Hot Wheels que a gente quer ver, certo, Niquinho? Ah, eu não sei se esse daqui é um... Tá meio bugado, não sei Será? Ui, tu não sei Não Tá nada, tá nada Mano, eu achei, tipo, que tava bugando Mas que que é isso? Meu Deus É o Block Dash de outro planeta Mano, é o Block Dash Laser Blash É o Block Dash com laser Quê? O que que é isso? Niquinho, é o Block Dash com laser É com laser? É Uou, que... Olá, olá, olá Meu Deus É o Block Dash com laser Mano, o Block Dash com laser, galera Ai, meu Deus Concluída Beleza Tchau, galerinha que perdeu Tchau Niquinho Você tá um tempão sem jogar Stamul Guys E você tá indo bem O problema com Niquinho era muito bom na tela do laser O problema com laser flash com Block Dash É muito mais difícil É, mas eu sou bom do mesmo jeito Outro laser, Block Beleza Ah, então eu acho que é três dele, né? São três Eu acho que é pra pegar manha Niquinho, você tem capacidade de ganhar primeiro? Sim, você tem capacidade de ganhar primeiro E se você ganhar primeiro? Eu vou te dar um gift card da Steam pra você comprar o jogo que você quiser Tá Beleza Niquinho, você é bom no laser? Só toma cuidado porque eu não sei se os caras podem dar porrada em você Tá, acho que pode, né? Não, pelo menos Beleza, beleza Por baixo, né? Não, eles podem... Ah, não A pessoa vai falar pra classificado Beleza, beleza, beleza Eu ia pro laser Beleza Vai, Niquinho, cuidado Você quer que eu já o pro senso ou o seu olhamento já melhorou? Já melhorou Beleza, Niquinho Eu quero muito que você ganha Relaxa, Caminhar Basicamente é só deixar os caras morrer, tá? Tá, eu vou virar, relaxa Isso Primeiro laser Isso Nossa, mano O laser tá vindo na lateral Ah, mano Eu fiz o cara morrer Pra cá Uh, Niquinho Uou Niquinho, você tá indo bem, cara Nossa 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 senhora É a tropa do pinto Tá muito difícil Vai, Niquinho Ué, é a tropa do pinto Só tem você e mais um Ué, é a tropa do pinto Ai Mano Mano Mano, cara, joga Mano Beleza, Balte Você é horrível Pai, você não equipou o bagulho pra mim, cara Vacilo, mano Você não equipou o bagulho pra mim Vacilo Vacilo, vacilo Beleza, eu te dou De ficar de 50 pontos Beleza, beleza Ó, basicamente, galera É o seguinte Eu quero ver os outros mapas Vamos ver Ó, vamos aqui no personalizado Pra ver Grupo personalizado Vamos criar o jogo personalizado E vamos ver aqui Primeiro mapa Eu quero Clica nesse Hot Wheels Pronto, aí ia acertar Aceitar Agora esse Esse da NFL É, esse depois Esse da NFL E esse E o último O Chihar O Chihar Beleza, esse aqui é de carro Então vai ser legal O que eu acho Se você tá jogando sozinho Não, tem várias Não, tá lotado Mas é tudo bot Será? É tudo bot Então beleza Vai, vai, vai São bots artificiais Bots artificiais É, se você não botou a rastada pra mim Dá pra ver lá na frente Ah, é verdade E você esqueceu de colocar Não, não, não foi Você tá jogando a chihar Mano, esse mapa é muito bom É muito top Olha isso Que top Tá, tem um cano aqui Não sei pra que serve Pra mim passar, né? Caraca Que isso Peguei um carro Que lozão Que top Meu carrinho Mano, esse mapa vai ser o mais difícil Fazer burra de tudo É, se liga Apple, drift Ai, meu Deus Ó, drift aqui, ó É, pô Ó, meu drift Ai, meu Deus Meu carro não vai passar Meu Deus Meu Deus Drift Drift Não, Nikhil, não roda Pati Drift Let's go Mano, eu queria ter um hot wheel desse, velho É que sim Você entra No hot wheel e sai dirigindo Caraca, mano Muito da hora, galera Beleza, galera Segundo mapa Liga da NFL Pra quem não sabe Liga da NFL Do Super Bowl É de futebol americano Meu Deus Futebol americano Tem que levar a bola embaixo do braço Então provavelmente Vai ter muita porrada aí Porque futebol americano É um esporte muito, muito perigoso Mano, é só paulada Só pancada Porque o futebol americano, Nikhil Se você não sabe É tipo luta corporal a parada Luta corporal É mesmo, sem dó Nossa, Nikhil já fazendo as burlinhas aqui Nada, nada Nada esperto ele, né, galera Ai, Nikhil O que? 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 Eu quero ver você, mano Uita, meu Deus Toma A bolona na minha cara Mano, só porrada Esse mapa é bem pequenininho O do hot wheel é bem maior Mas é um mapa que se você tiver de Passei Viu? É a burla nova A burla nova Fiz a burla, eu passei Agora esse é o Rush Horror Nossa, eu nunca joguei Eu acho que eu vou perder Eu acho que os caminhões vêm vindo E você tem que ir pra frente com eles Mano, eu acho que eu vou perder Será, Nikhil? Não sei, cara Porque... Olha pra frente pra ver O que tem lá É porque eu não sei, cara Esses negócios... Mano, só me engano Se ir pra lá Eu morro, né? Só que assim O que vai acontecer É que tem espinho nesse caminhão E que ele venceu, moleque Lógico, Nikhil Você tinha que vencer O que você achou desses novos mapas? Mano, achei muito toque Tá aqui o seu GipT Card E galera Comenta aí se você é progema a sua conta Muito obrigado por assistir até aqui Tchau, tchau Tchau